Ei, tia, tia, quer tomar uma, tia? Você é muito doido, você é doido, você é doido, você é doido até a costa. Chico Calendário, o povo está perguntando, vocês bebem todo dia, eu digo... É, você está fazendo uma profissão muito boa. Vocês bebem todo dia, você não tem o que fazer, não? E ele já tem um jeitinho, pega a paração de... Aí, aí o caba... O que é que eu vou dizer? Diga esse calendário para esse povo. Eu estou bebendo com medo, querido. Oxê. Aí o caba chega aqui, como quem não quer nada, né? Aí esse calendário traz uma macaxeira. A bicha amarela, parece que ele passou, foi no caldo do gismum. Aí chama o caba para tomar, o caba não vai tomar. Só porque vocês estão dizendo as coisas, é? Pelo amor de Deus, eu achei que eu comecei logo a coçar a cabeça. Olha. Olá, pá da porra.